Bom dia, gente linda! Começando mais um vlog aqui no canal. Segundamos e eu quero começar a semana produtiva. Hoje é um dia que eu tô propícia a ficar de preguiça o dia todo, porque eu só tenho um vídeo pra gravar. E é um vídeo super rápido pra gravar, não precisa maquiar, não é algo de look. Então é um vídeo rápido pra gravar, pra postar. Não marquei nada hoje, então tipo assim, é um dia perfeito pra eu pegar o computador e ficar assistindo sério o dia todo. Então pra começar a semana bem produtiva, vou fazer a minha segunda-feira valer a pena. Hoje de manhã o Cadu acabou de ir pra São Paulo, então vou ficar três dias sozinha. Eu vou fazer esses três dias, terem um tempo pra mim, sabe? Um tempo pra passar com a minha própria companhia, que é algo que eu não tenho dificuldade. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Eu morava nos Estados Unidos, perguntavam muito pra mim como é que ele dava com a solidão e tal. Lá eu aprendi, porque antes eu não era assim, antes eu era totalmente dependente da companhia das pessoas. E nos Estados Unidos eu aprendi muito a me satisfazer com a minha própria companhia. Nos Estados Unidos eu aprendi muito a curtir o tempo comigo sozinha, sabe? Então não é uma dificuldade pra mim. Eu gosto, muitas vezes eu preciso disso. É isso galera, mas como eu não quero ficar 100% sozinha, vocês vão ficar comigo hoje. Se vocês me acompanham no canal, vocês sabem que segunda-feira é dia de faxina, dia de arrumar casa. Eu vou hoje arrumar casa, obviamente. Não vou fazer faxina pesada, daquela de levantar tudo, esfregar banheiro. Eu vou assim, né, limpar a casa, como eu sempre faço quase todos os dias. E lavar roupa, enfim. E eu também quero fazer um glow up em mim, porque eu preciso lavar meu cabelo. Então eu quero fazer uma boa hidratação. E deixa eu contar, chegou recebidos da Shein. Sim, chegou recebidos, eu vou mostrar pra vocês. Dessa vez chegou coisa pra casa, tá? Coisa de cozinha e decoração. Eu tô simplesmente surtada. Eu já postei lá no TikTok. E eu vou gravar hoje pra postar no Instagram também. Então se vocês não me seguem nas minhas outras redes sociais ainda, vão lá me seguir. Meu Instagram é Maricaminha. E meu TikTok é Maricaminha com mais um A no final. Eu já postei, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixar as referências na descrição. E eu também tenho cupom de desconto. Marcam15 pra 15% off. Vou só lavar a louça primeiro e já abro esse recebido com vocês. É claro que antes de tudo eu vou pedir pra vocês darem o like no vídeo. Pra ajudar o canal a crescer. O YouTube vai entregar mais meus vídeos pra vocês. E pras pessoas novas também. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Agora bora. Uma lavada na louça. Vou fazer meu almoço. Que gente, muita gente foi em um restaurante. A gente comeu frutos do mar. Que eu sou apaixonada. E aí sobrou muito camarão. Porque a gente separa que o cadu tem alergia. E aí eu acabei não comendo camarão e comi todo o resto. E aí eu trouxe o camarão pra casa, obviamente, né? Aí eu, porque eu já planejei tudo. Tem uma coisa que eu amo comer é macarrão com camarão a molho branco. Só que o cadu tem alergia. Então eu nunca faço. Não tem como eu comprar aqui pra casa só pra eu comer. Mas como eu estou sozinha, agora eu vou fazer o macarrão. O camarão já tá pronto. É só fazer o molho branco e o macarrão. Super rapidinho. Tem que lavar essa louça. Enquanto isso, uma coisa que eu amo fazer enquanto eu arrumo a casa, cozinho e tal. É assistir... Gostei porque eu assisti série. Eu amo. Eu sou obcecada. Sabe que eu sou obcecada pra essa série. E quando essa série acabar, que eu estou em luto já que daqui a pouco acaba. Deixa eu saber se tá muito escuro. Eu vou... Eu assisto vídeo no YouTube, entendeu? Então é isso. Bora, bora, bora que tem um monte de coisa pra fazer. Que daqui a pouco... O que eu tenho que... Gente, eu marquei alguma coisa agora à tarde. Nem lembro. Depois eu lembro. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corro, Deus. O tamanho do prato. Claro que se eu não comer tudo, né? Eu vou guardar e como depois, mas... Enfim. Esse aqui é meu macarrãozinho com molho branco e camarão. O meu suco preferido de uva e... Gossip Girl. Nossa Senhora, que amocinho, hein? Bom, barriga cheia. A comida tava maravilhosa. A série tá pegando fogo porque... Eu tô ansiosa pra parar lá e assistir a série, mas eu não posso. É segunda-feira produtiva, certo? Certo. Já limpei toda a cozinha, então... Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou da China, tá? Lembrando... É... Observações. Primeiro, vocês têm meu cupom de desconto, marca em 15% pra 15% off. Vocês podem usar quantas vezes quiserem e de onde vocês estiverem que vai funcionar. É um descontão assim, ó. Maravilhoso. Segunda coisa. Se o código ou o link que eu deixei na descrição aparecer com um problema, não é porque o código tá errado e sim porque a peça não tem mais no estoque, ok? E a última observação é o que eu já falei. Todas as informações estão lá na descrição. Agora, vamos parar de enrolar e deixa eu mostrar o que chegou aqui. Bom, vocês sabem que eu me mudei. Então, eu peguei coisa de decoração e coisa de casa. Eu peguei esse suplá que eu procurei em todas as lojas aqui da minha cidade. Eu não encontrei. E eu fiquei muito feliz em ter encontrado na Shein. Assim, a qualidade, gente, eu tô chocada, tá? Ele é tipo um palha, assim, ele é um beijizinho. E ele tem uns pinguinhos de, tipo, uns detalhes, assim. Eu não sei se vai aparecer na câmera. Ele tem uns detalhes em dourado. Mas é bem sutil. E só de um lado. Se eu não quiser o dourado aparecendo, eu uso do outro lado, sabe? Mas, como vocês sabem, a minha louça é com detalhe dourado. Então, ficou lindo com a minha louça em cima. E eu pedi dois kits, tá? Totalizando oito. Porque o kit vem quatro. Então, totalizou oito suplás. E eu, simplesmente, amei. Vou postar lá no meu Instagram o videozinho com a louça em cima e tal. Vocês vão pirar. Sério, ficou muito lindo. Aí, pra complementar a mesa posta, eu pedi esses anéis. Vou mostrar o que tá aberto aqui. Eu pedi esses anéis aqui, ó. Pra... Pro guardanapo. Então, ele é um anel. Ele é dourado, mas é um dourado fosco. O que não fica com aquela cara de brega, sabe? Então, ficou bem minimalista, assim, o estilo dele. Ficou lindo, lindo, lindo na louça. Com guardanapo branco, assim. Ficou perfeito. E é o mesmo que o suplá. O kit vem quatro. Pedi dois kits. Totalizando oito anéis. Mais uma coisa de cozinha. Foi. Sim, eu pedi isso. Gente, eu sou a louca das canecas. Eu não faço coleção de caneca. Não tem caneca diferente na minha casa. Eu sou aquela que fica namorando, mas eu fico pensando. Cara, não, né? Não vou pegar isso. Mas, foi mais forte que eu e eu peguei. Esse kitzinho só vem um, tá? Que é o Pires, ó. Tentar focar. É o Pires com a caneca ou xícara. Não sei dizer porque... Não sei se vale como xícara porque ele é bem grande pra uma xícara, assim. O tamanho dele, sabe? Mas, enfim. Ele é assim, ó. Ele é todo diferente, sabe? Ele não é retinho. As linhas, a pintura é bem, tipo, criativo, assim, sabe? É bem legal o estilo dele. Eu amei. Achei super fofo. E agora, os meus bondis lá nos meus stories estão diferentes. Porque sempre a mesma louça é chato, né? Aí eu criei alguma coisinha rosinha, alguma coisa mais na minha cara. E aí eu peguei isso aqui e eu amei. E vocês até amaram o Instagram porque eu botei o link lá. Eu botei o link da xícara desse kitzinho lá no Instagram e vocês elogiaram um monte. Então, assim, perfeito. Próximo. Ai, gente, me julguem. Me julguem, mas eu pedi isso aqui sim. É que eu queria uma coisa muito Pinterest, então. É que eu acompanho muitas influencers americanas e, assim, lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. E, cara, eu amo quando elas fazem um café, o iced coffee, nesse negócio aqui. Fica tão lindo pra foto. Fica tão, sei lá. Fica tão perfeito. Aí eu pensei, por que não, né? Aí eu peguei. É um copo, né? É um copo? Fala disso aqui. É um copo? Uma garrafa? Não sei. De vidro. Com o canudo de vidro. Sim. O canudo é de vidro. E fica lindo com o café pronto. Eu já fiz. Aqui não. Nos Estados Unidos eu fazia pra vocês. Vocês sabem que até mostrei como é que eu fazia a receitinha que é bem parecida com o Starbucks. Mas, porque eu ainda não tenho o produto do Starbucks que eu usava lá, ainda vou descobrir como é que eu vou fazer e eu vou gravar aqui pra vocês. E de decoração vieram duas coisas que eu queria muito. A minha casa tem uma decoração de preto, branco, nude, amadeirado e um sutil dourado. Essa é a minha decoração da minha casa. Então, o que eu pedi? Eu pedi esse bonequinho que ficou perfeito. Eu coloquei em cima dos livros e ficou assim, muito, muito lindo. Ele é bem levinho. Eu não sei dizer até o material pra vocês. Eu não faço ideia de o que isso aqui fez. Não é madeira. Gente, não faço ideia, mas é bem levinho e eu achei que ficou muito fofo. E também de decoração eu pedi esse aqui. Olha que lindo! Os detalhes, tá assim, impecáveis. O acabamento é lindo, é lindo, é muito delicado. E esse aqui é um vasinho. E aí eu vou comprar as florzinhas pra florzinha tá saindo da cabeça da boneca, sabe? Esse aqui eu ainda não sei onde é que eu vou colocar, tá? Não tem um lugar, porque esse aqui não ia ser em cima dos livros. E esse ia ser em cima dos livros, mas esse ficou tão perfeito onde eu coloquei. Que esse aqui agora eu não sei onde eu vou colocar. Mas eu vou achar. E é isso! E aí E aí E aí Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Eu tava gravando pro Instagram aqui. Como que ficaram usando as coisinhas assim. Olha que lindo que ficou essa mesa posta. Eu amei demais esse anelzinho e o suplá. Muito lindo! Tive que dar uma pausa na arrumação, porque agora vai ser o pôr do sol. É um sol que bate lindo em cima da mesa e eu precisava gravar o vídeo que eu falei pra vocês, né? Lá pro Instagram. Olha, então agora eu vou ter que fazer uma vitamina pra mostrar o copo de vidro. Já que eu não tenho produto pra fazer o iced coffee, a gente vai fazer uma vitamina. Que eu acho que vai ficar bem pindrete também lá naquele copo. Então eu vou fazer a vitamina de banana só pra gravar o vídeo. Obviamente eu vou tomar, né? Mas se não, eu não tava com vontade. E toda segunda-feira eu tenho que trocar as toalhas de casa. Colocar pra lavar as da semana. E botar as limpinhas, sabe? Aí antes, que ainda tem o tempo pro sol estar aqui. Antes eu vou colocar essas toalhas pra lavar. Pra depois eu fazer a vitamina. Enquanto isso ela vai lavando, eu já consigo estender aqui. Finalizei o vídeo do Instagram. Pra ver o resultado, vão lá assistir. Porque, gente, já tá escurecendo. Ó, pra vocês verem como é que tá lá fora. Mas não tá mais claro. E eu tô até agora editando o vídeo. Gravando o vídeo. Mas é tudo certo. Ficou o jeito que eu queria. Agora sim eu vou arrumar minha casa. Até agora eu não consegui varrer minha casa. Não consegui tirar o pó da minha casa. Então eu vou ser obrigada a fazer isso agora. Que ainda, tipo, já tá ficando escuro, sabe? A roupa tá terminando de lavar. E é sobre isso. É sobre isso. Vamos lá. Quase esqueci de vocês, tá? Nossa, final de tarde eu comecei a ficar muito estressada. Tipo, muito, muito estressada. Então eu não gravei nada. Aí eu parei pra fazer o meu roteiro da próxima viagem. Que eu tô super ansiosa. Tá chegando. Então, assim, ó. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Porque essa viagem vai ser fantástica. Eu tava fazendo roteiro aqui pra passar pro pessoal. Porque eu não vou só eu e o Cadu. Nessa viagem, vai eu. Vai ser viagem em família, né? Vai eu, o Cadu, minha sogra, o marido dela, a minha cunhada e a namorada dela. Vai ser bem legal. O roteiro ficou muito legal. Eu tô, tipo, cara, enquanto eu monto o roteiro eu fico vendo os vídeos, vendo as fotos. Sei lá, parece que pra mim ainda é mentira, sabe? Mas eu não vou falar muito. Daqui a pouco eu tô falando onde é que eu vou. Enfim. Fui meu banho. Fiz uma hidratação no meu cabelo com máscara. Eu já falei pra vocês, né, que eu não gosto de secar meu cabelo logo depois que eu lavo. Porque senão ele tá muito molhado. Então eu fico com a fonte de calor por muito tempo em cima do meu cabelo. Então eu vou assistir mais um episódio de Gossip Girl. E enquanto isso, meu cabelo fica secando um pouco. Acabando. Porque agora é meia-noite, né? Acabando. Ando um episódio. Se Deus quiser eu vou parar por ele. Depois dele eu vou dormir. Eu seco meu cabelo e aí eu vou dormir. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi a segunda-feira que eu esperava. Porque eu realmente, sei lá... Eu fiquei muito tempo na gravação do vídeo que eu fiz lá pro Instagram. Que inclusive flopou, tá? O Instagram ele cortou, tipo, do nada. E em 10 minutos ele parou de entregar. Ele ficou um tempão sem dar uma visualização a mais. Mas enfim, Instagram é assim. Não vou nem falar muito aqui, senão... Vocês, vocês, por favorzinho, vão lá ajudar. Vão lá comentar o vídeo dos recebidos da Steam pra me ajudar. Por favorzinho. Porque realmente deu muito trabalho. Eu fiquei muitas horas gravando e editando o vídeo. Então acabei não fazendo tudo o que eu tava planejando fazer aqui com vocês nesse vídeo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. E se ainda não curtiu o vídeo, por favorzinho. Vai lá curtir. É só um clique porque me ajuda muito. É isso. Beijinho. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma